Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O conceito do jogo foi tocado sob a liderança de Greg Mayles, um dos mais destacados designers da Rare, que já vinha com uma bagagem dentro da empresa que inclui títulos como Battletoads, Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie e Banjo-Kui. Quando eu falo de Farming Simulation, imediatamente as pessoas pensam logo em algum jogo tipo Farming Simulator 17, que é um simulador mais realista. Você usa equipamentos agrícolas, cria plantações imensas e tudo isso. Viva Pinhata não é assim, e nesse aspecto ele é muito mais simplista. A intenção dele não é representar fidedignamente o plantio e a gestão de uma fazenda, ou um jardim no caso. É um jogo fantasioso, que apresenta as mecânicas de gameplay de uma forma lúdica e com certeza não é um jogo de um nicho tão fechado quanto os da série Farming Simulator. Você começa o jogo com um pedaço de terreno todo fodido, e limpando e lavrando a terra, você pode cultivar diferentes vegetais, o que atrai diferentes pinhatas. Tem uma NPC chamada Lifos que trabalha no jardim e acompanha você durante todo o jogo. Ela vai te passando os tutoriais nos momentos corretos, quando novas opções são desbloqueadas. Existe todo um mercado que gira em torno da evolução do jardim e das pinhatas, que na prática são outros NPCs que fazem trabalhos específicos. A primeira loja que você vai interagir, e você vai acabar visitando durante todo o jogo, é a Costalot Store, cuja dona é a Lottin. Ela vende sementes, ferramentas, fertilizantes, enfim, insumos em geral para o jardim. O E-Builder é o construtor. Você pode chamar ele para construir casas específicas para cada pinhata. Construir a casa para uma pinhata pode ser condição para ela aparecer no jardim. Esse é o tipo de informação que tem no Journal, um documento que detalha tudo o que você precisa saber sobre pinhatas, plantio, enfim, é como se fosse um manual gigante do jogo. Quando uma pinhata é avistada e entra no seu jardim, ela não começa a morar lá automaticamente. Tem alguns requisitos básicos que precisam ser cumpridos tanto para atrair as pinhatas, quanto para fazer com que elas virem residentes do jardim. Tem pinhatas carnívoras. Quer dizer, carnívoras mais ou menos porque as pinhatas não são feitas de carne. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem pinhatas que se alimentam de outras. De forma que para manter esse tipo de pinhata, é necessário equilibrar a base dessa cadeia alimentar. A primeira coisa que eu fiz no jogo, que me pareceu uma ótima ideia, foi plantar de tudo para atrair o máximo possível de pinhatas. Isso aconteceu de fato, e pela biodiversidade, algumas carnívoras também vieram e o jardim ficou cheio. O problema é que gerenciar um número tão grande de espécies sem planejamento não é fácil. O que acabou acontecendo é que elas foram morrendo por diferentes razões. Algumas são inimigas naturais de outras, outras não tiveram do que se alimentar por muito tempo, enfim, deu merda. É mais vantagem atrair pinhatas herbívoras, formando uma base alimentar sólida para determinadas pinhatas carnívoras e ir prosseguindo com calma, identificando e resolvendo os problemas que ocorrem no jardim e com as pinhatas aos poucos. Você ganha experiência de várias formas. Quando você avista uma nova espécie de pinhata pela primeira vez, quando uma vira residente, quando duas pinhatas acasalam, etc. Ganhando XP, você vai habilitando novos itens nas lojas que rodeiam o jardim. Eu falei de acasalamento. O jogo não tem uma diferença de gênero entre as pinhatas. Qualquer duas da mesma espécie podem acasalar. Pra que elas cruzem, você também precisa cumprir determinados requisitos pra aquelas pinhatas. Tá, beleza. Vamos ver pelo buraco da fechadura as pinhatas fodendo. Caralho, eu juro que não era bem isso que eu tava esperando. Tipo, eu sabia que não ia ser uma foda tipo Animal Planet, mas porra, essa foi a foda mais esquisita que eu já vi. Tá, deixa isso pra lá. Quando as pinhatas fodem, Storkles, que é a irmã da Lifos, traz um ovo daquela espécie. Todas as pinhatas nascem de ovos, por mais que o design de algumas tenham sido inspirados em animais mamíferos. Mas voltando à experiência, essa é a forma mais rápida de evoluir. Atrair pinhatas, botar elas pra fuder, e caso elas não interessem como base da cadeia alimentar de outras mais complexas, vender pra elas não ficarem consumindo os recursos do jardim. A experiência eventualmente vai desbloquear upgrades pra sua pá, mais terreno pro jardim, e mais um capítulo das histórias de Pinhata Islands no Journal. Que por sinal, vale a pena ler. A história é até bem profunda, surpreendentemente. Uma maneira rápida de ganhar XP também, é comprar pinhatas no Paper Pets, que é um pet shop. Isso dá XP porque a nova pinhata comprada já entra como residente. A Paper Pets é dirigida por uma NPC chamada Petula. Quando uma pinhata adoece, e isso pode acontecer por várias razões, você pode chamar o Patingo, que é o NPC veterinário. Caso a pinhata doente não seja socorrida, um outro NPC entra em cena, o Dastardus. Ele funciona como se fosse a personificação da morte. Ele aparece no jardim e quebra a pinhata doente com um bastão, deixando os doces contidos nela pra trás. O que pode ser usado como alimento pra outras pinhatas, ou vendidos pra você ganhar dinheiro. Resumo, pinhatas tem um ciclo de vida que envolve crescimento, alimentação, acasalamento, disputa com pinhatas inimigas naturais, doenças, e tudo isso precisa ser gerenciado. Existem vários perigos que ameaçam o jardim, mas o maior e mais frequente são as sour pinhatas. Elas entram geralmente à noite no jardim e dropam doces podres, o que adoece suas pinhatas, quebram coisas e detonam os vegetais. A única forma de lidar com as sour pinhatas é transformá-las em pinhatas normais. E pra isso também tem requerimentos específicos pra cada tipo de sour pinhata. Quando elas se transformam pela primeira vez, você ganha a habilidade de não permitir que mais sour pinhatas daquele tipo entrem no jardim. Mas isso nem sempre é uma boa estratégia, porque você pode transformar mais uma e colocar ela pra acasalar com o que você transformou primeiro. Isso vai gerar bastante XP. Ou isso, ou tentar estabelecer uma base de cadeia alimentar baseada nesse tipo de pinhata transformada, o que vai atrair tipos mais raros de pinhatas pra se alimentar delas. Tudo depende da maneira como você joga. À medida que o jardim cresce e a biodiversidade aumenta, vai ficando difícil controlar tudo. Nessa hora, um outro NPC vira crucial no jogo. Arthur. Na Arthurzinha, você pode contratar ajudantes. Quando você contrata um ajudante, ele vai trabalhar pra sempre no seu jardim, a menos que você mande ele embora, o que eu nunca vi necessidade de fazer. Os ajudantes servem pra várias coisas. As sprinklings regam os vegetais. Então você não precisa mais se preocupar com essa tarefa se contratar uma. Tem as weedlings, que matam ervas daninhas. As gadrolings, que colhem frutas automaticamente e vendem. Enfim, esses são os três primeiros tipos de ajudantes. Não vou falar dos outros pra não fazer spoilers sem necessidade. Se os ajudantes morarem no jardim, eles vão trabalhar mais, porque não vai ter o tempo de deslocamento da vila pro jardim. Mas pra isso, você precisa construir uma casa pra eles com um weed builder. Eu achei que isso vale a pena. Apesar da casa ocupar um espaço grande no jardim, que podia ser usado pra outra coisa. Depois de um tempo com o jardim crescendo, outro NPC aparece. Ivor, o mendigão podre. Ele é inofensivo e você pode deixar ele zanzando sem problemas. Mas se você der mil moedas pra ele, ele nunca mais vai voltar. E vai abrir um mercado de itens raros chamado Ivor Bargain. Ou seja, vale a pena dar a porra das molas pra ele. Ainda sobre os NPCs. Tem também a Gretchen, que é uma caçadora de pinhatas. Ela é especialmente útil se você não estiver encontrando uma segunda pinhata pra acasalar. Tem também a loja Bart's Exchange. Bart é um NPC que transforma coisas. Tem insumos que simplesmente não aparecem naturalmente. E podem ser requisitos pra alguma coisa relacionada às pinhatas. Por exemplo, você pode plantar abóbora. E Bart pode transformar elas naquelas lanteras abóbora de Halloween. Ter uma dessas no jardim é pré-requisito pra residências de determinados tipos de pinhata. O soundtrack foi composto por Grant Kirkhope. Ele é um daqueles nomes super talentosos que apareceram na Rare na era de Nintendo 64. Ele compôs em Mood and I, Donkey Kong 64, Perfect Dark e vários outros. Ele ficou na Rare até pelo menos 2008. E hoje trabalha como freelancer. Seus últimos trabalhos até a data desse vídeo foram a Hat in Time e Mario & Rabbids Kingdom Battle. Pouca gente sabe disso. Mas ele foi o ator de voz de Mumbo Jumbo em Banjo-Kazooie e Banjo-Tui. Viva Pinhata é um jogo complexo, graficamente lindo e com um soundtrack fenomenal. Uma abordagem bastante incomum pro gênero de Farming Simulation. Ele foi bem sucedido comercialmente. Aproximadamente meio milhão de cópias foram vendidas. Parte disso por conta de uma campanha massiva de marketing da Microsoft. Inclusive em colaboração com o parque de diversões Six Flags do México. Eles fizeram a maior pinhata já construída até aquele momento. Um roxáquio de 15 metros de altura. A crítica também elogiou bastante o jogo. Tendo recebido notas bem expressivas da OneUp.com, GameSpot, GameSpy e IGN. Ficou claro que tava nascendo uma nova série de peso pra Rare e pra Microsoft. Primeiramente saiu a série de desenhos animados. Lançada meio que na mesma época desse primeiro jogo. Depois, Viva Pinhata teve continuações e spin-offs. Party Animals, Pockets Paradise e Viva Pinhata Trouble in Paradise. Um jogo bastante diferente do que eu costumo jogar. Gostei pra caramba e espero jogar o Trouble in Paradise em breve. Mas eu vou ficando por aqui hoje. Obrigado por ter visto o vídeo. Fiquem ligados nos vídeos próximos. E se você gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal. Valeu! E se você gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal.